Esse é o... Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Que comanda a porra toda Enquanto você quer me usar Eu também tô te usando Enquanto você quer usar Eu também tô te usando Usando, usando Usando, usando Mais uma do R&D, tá? As que tem 17 Tô botando as de 18 Tô botando as de 19 Tô botando as de 20 Tô botando, tô botando Tô botando as de 19 Tô botando, mais uma do R&D, tá? Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando Não deixa de ser safada Que o caralho tá entrando Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando 19, tô botando Tô botando, tô botando 19, tô botando Aí ela cede, ela queica, se pode E pede que eu gravo Filme por nunca gostosa dentro do carro Filme por nunca gostosa dentro do carro Filme por nunca gostosa dentro do carro Aí ela cede, ela queica, ela pode Se pode e pede que eu gravo Filme por nunca gostosa dentro do carro Filme por nunca gostosa dentro do carro Filme por nunca gostosa dentro do carro Saia, 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 saia.